O problema de espécies exóticas é um problema que vem atingindo o mundo inteiro e o Brasil também sofre com esse problema. Nós estamos aqui na Ilha Grande e ao longo desses anos de trabalho nós percebemos várias espécies invasoras e então nós resolvemos unir todos os pesquisadores que estavam trabalhando com espécies exóticas na Ilha Grande nesse projeto de mapeamento das espécies exóticas invasoras. Nós chegamos à conclusão que não adiantava simplesmente fazer pesquisas, continuar com as pesquisas científicas, porque isso não vai resolver o problema. O problema que foi trazido através da plataforma do petróleo para a região, essas duas espécies do coral, eles passaram da plataforma do petróleo para a costão, estão espalhando pelas costões da Baía de Ilha Grande e eles estão causando desestruturação das comunidades nativas. Então nós propomos tirar o coral, limpar o coral e produzir um esqueleto e esse esqueleto seria comercializado e com isso a gente está gerando renda suplementar para as comunidades aqui vitorâneas nessa região da Ilha Grande. Nós estamos vendo aqui outro problema que está ocorrendo na Ilha Grande, que é o aumento populacional de Calitrix jacus. Essa espécie, no caso, foi introduzida na ilha por volta da década de 50 e agora as populações de Calitrix estão enormes. Temos duas espécies aparentemente aqui, o Calitrix jacus, que é esse que tem essa manchinha branca na testa e o Tuco branco e tem o Calitrix penicilata. E agora a gente também já encontra híbridos dessas duas espécies, mas nesse caso aqui só tem jacus, nesse grupo que nós estamos vendo aqui só tem jacus. E existe um problema grande, as pessoas alimentam esse animal, esses animais, porque são bonitinhos, etc. E com a alimentação a densidade vai aumentando, porque eles têm sempre recursos disponíveis. O laboratório de malacologia da UERJ vem desenvolvendo estudos de longo prazo sobre as comunidades de moluscos aqui na Ilha Grande. Nós temos como objetivo básico o levantamento geral das espécies e como um enfoque de ampla aplicação na conservação da biodiversidade, o caso das espécies exóticas. As espécies exóticas são aquelas que não fazem parte do ambiente e elas são extremamente danosas ao ambiente quando elas atingem o estado de invasivas, ou seja, aquelas espécies que vão aumentar muito a sua população. Para o trabalho com o caracol africano, a catina folica, que é um caracol de origem da África, como o próprio nome já está dizendo, que ele é muito comum em áreas degradadas, foi trazido para o Brasil na década de 80 e hoje em dia totalmente disperso, muito distribuído e por ser uma espécie invasora e que também tem uma conotação ligada à saúde pública, porque eles podem ser vetores de vermes de importância para a saúde humana, é importante que a gente estude esses animais. A jaqueira foi introduzida no século XVII e ela se familiarizou tão bem ao ambiente que ela acabou se espalhando ao longo do Brasil inteiro e teve uma época que ela inclusive foi classificada como Arthur Carpus Brasilienses, ou seja, as pessoas achavam que ela pertenceu ao Brasil, mas não, como eu disse, a jaca pertence à Ásia originalmente. Esse aqui é o Felis Catus, mais conhecido como Gato Doméstico. Bom, o Gato Doméstico foi domesticado no Egito a 200 a.C. E domesticado, né? Mas desde então ele vive com um homem e foi distribuído pelo mundo inteiro, inclusive em diversas ilhas oceânicas, como aqui na Ilha Grande. E bom, o Gato Doméstico é o mais parecido com o seu ancestral selvagem, né? É a espécie mais parecida com o ancestral selvagem, exatamente por causa do comportamento dele e principalmente também pela anatomia, fisiologia dele, que é toda preparada para a caça, né? Para a predação. Em uma segunda parte desse projeto visa saber os gatos que estão vivendo já em mata. Porque tem registros de gatos já entrando na mata em regiões longe aqui da área urbana e talvez vivendo de forma feral, né? Então, qual será esse impacto? A Ilha Grande era originalmente recoberta por mata atlântica dentro dos pontos culminantes até próximo ao mar. Porém, diferentes ciclos e autonômicos alteraram a vegetação ao longo do tempo. Hoje, ela se constitui de um tipo de colcha de retalho, de vegetação em diferentes estágios de recuperação. O mapeamento dessas espécies é de suma importância, principalmente dentro de unidades de conservação. pois espécies exóticas invasoras, elas são consideradas no patamar principal de agressão ao meio ambiente. O mapeamento dessas espécies exóticas invasoras, elas são consideradas no patamar principal de agressão ao meio ambiente. O mapeamento dessas espécies exóticas invasoras, elas são consideradas no patamar principal de agressão ao meio ambiente. Obrigado.